O imperador está na área. Boa, boa tarde pra você, meu amigo. Uma super boa tarde pra você também, minha amiga. Pra você que me assiste ao vivo de qualquer parte do Brasil, estamos ao vivo. 16 horas, 49 minutos, quase 5 horas da tarde. Hoje é sábado, nós estamos no dia 6 de abril do ano de 2024. Nossa equipe veio acompanhar a aproximação da sangria do açude Araras, açude Paulo Sarazate, o maior açude da região norte do estado do Ceará e o quarto maior do estado. O açude Araras é um açude que abastece vários municípios da nossa região e nós viemos aqui pra acompanhar a régua de medição. E a gente vai trazer pra você agora, nós estamos justamente aqui na régua, que é onde há toda uma expectativa por parte dos nossos conterrâneos, daqueles que conhecem aqui a cidade de Vajota, que conhece aqui o açude Araras. E a gente vai trazer pra você, portanto, já já, o quanto está faltando para o nosso gigante açude Araras sangrar. Já está muito próximo, está subindo muita água, ainda os rios estão todos cheios e há uma expectativa muito grande pra que este açude venha sangrar dentro aí dos próximos 10 dias, 10, 15 dias, ele venha sangrar. Há uma expectativa muito grande, meus amigos. Bom, vou trazer pra vocês, quem estão com a gente, o número exato agora do que está faltando para o açude sangrar. Essa daqui é a última régua pra começar a sangria, certo? Essa daqui é a última régua. Quando ele encosta lá no 100, aí já começa a sangrar. Então nós estamos aqui nesse momento, faltando, já está lá na régua de medição 66, está no 66, portanto, pra atingir a capacidade máxima e começar a sangrar, o açude está faltando 34 centímetros. Agora, nesse exato momento, às 16 horas e 51 minutos, a gente está, portanto, aí com a régua de medição faltando 34 centímetros pra que o açude Araras, o Paulo Sarazate venha, portanto, sangrar. Então, essa informação é de agora, é atualizada, sábado, dia 6 de abril, a gente aqui, trazendo, portanto, pra você que nos assiste, que nos acompanha de qualquer parte do nosso Brasil. Há uma expectativa por parte dos moradores, da região. Sangria de açude é sempre um fato muito interessante, porque as pessoas, na medida que ele vai se aproximando da sangria, então, as pessoas começam a vir de vários lugares pra acompanhar. Bem aqui, assim, ó. A água, ela vem subindo. Então, daqui pra chegar, quando ela sair daqui, vem aqui, vem aqui, de acordo com o meu dedo, lá. Ela vem de lá pra cá, vai subindo aqui, ó. Então, quando ela chegar aqui no pé desta estaca, encostou aqui, o açude já começa, portanto, a sangrar. Então, dali pra cá, está faltando coisa pouca pra que haja, portanto, a capacidade máxima, a sangria total do açude Araras, o Paulo Sarazate. A gente traz, então, estas informações pra você, direto aqui da nossa página. O Araras fica na cidade de Vajota, pra quem está perguntando. Vajota, interior do estado do Ceará, uma cidade que fica aproximadamente 270 quilômetros da capital cearense, a cidade de Fortaleza, que é o Mar de Água. São quilômetros e quilômetros de água aqui, entrando aí, sentido, Hidrolândia, Santa Quitéria, Pires Ferreira, né? São vários distritos aí que fazem, portanto, aí, fronteira com as águas do açude Araras, do açude Paulo Sarazate. A gente segue por aqui, portanto, acompanhando. A qualquer momento, a gente traz mais informação pra você, que acompanha o Imperador Notícias. Muito grato por sua audiência e pela sua companhia. Uma excelente tarde.